Olá pessoal, tudo bem? Finalmente eu voltei, mas hoje não vai ser para ensinar comidinha vegana gostosinha como eu sempre ensino. Na verdade eu voltei rapidinho para fazer um vídeo bem rapidinho para vocês, porque eu fiquei super preocupada, porque vocês já devem ter percebido que eu sumi. Eu passei meses desaparecida e eu pensei, nossa o pessoal deve estar achando que o canal acabou, mas não, o canal não acabou, é que eu não estava tendo tempo para filmar, eu não estava tendo tempo para gravar vídeos, porque eu estava colocando umas coisas na minha vida em dia e também aproveitando essa época que a gente está sendo obrigado a ficar em casa, então eu aproveitei para aperfeiçoar alguns projetos que eu já tinha feito e também agora novos projetos, para criar novos projetos, todos na área de marketing digital, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou jornalista e museóloga. Eu, assim, museologia eu não tenho tanta vocação, mas jornalismo eu digo que é minha paixão, mas mesmo assim eu me encantei pela área de marketing digital, então eu tenho tomado muitos cursos de marketing, eu tomo um curso atrás do outro, e cada curso que eu tomo eu tenho que fazer as técnicas de cada curso, e geralmente eu tenho que aplicar essas técnicas nos meus blogs ou nos meus canais daqui do YouTube, então dá muito trabalho, às vezes leva muitos dias e até meses, cada curso às vezes eu levo meses estudando, e agora eu já terminei o último curso e já estou pensando em tomar mais um curso, Então, assim, eu estou muito encantada com essa área de marketing digital, eu me encontrei nessa área. Lógico que jornalismo vai continuar sendo minha paixão, eu vou continuar trabalhando na área, mas eu, assim, eu me encantei por marketing digital, então eu tenho tomado muitos cursos e não estou tendo tempo para gravar vídeo, e eu fico super preocupada, porque, assim, os meus vídeos, eu já falei em outro vídeo, que eu levo muito tempo para fazer, principalmente os de culinária, às vezes eu levo 3, 4 dias, levo horas editando, quando eu vou fazer outros vídeos sobre veganismo, sobre animais, eu tenho que estudar, eu passo dias estudando, então eu não estava tendo tempo para fazer, então eu voltei aqui para dizer para vocês que não, que o canal não acabou, fiquem tranquilos, mas eu acredito que eu não vou conseguir gravar vídeos agora em maio, e acho que em junho também não, porque eu provavelmente já vou estar tomando outro curso, que eu estou pretendendo tomar em breve. Bom, para quem é da área de marketing digital, e está curioso, querendo saber quais são os cursos que eu tomei, eu deixei link aqui na descrição, de alguns cursos que eu gostei muito, que está sendo muito útil para mim, eu tenho aplicado as técnicas no meu blog, aqui no canal do YouTube, e em outros canais que eu tenho também. E aí se você tiver interesse em conhecer os cursos de marketing digital que eu tomei, eu deixei link aqui na descrição, é só clicar em cada link, e aí você já vai direto para a página oficial de cada curso, tá bom? Mas não pensem que eu abandonei o canal, eu estava super preocupada, querendo gravar aqui um recadinho para vocês, não acabou o canal, eu volto ainda esse ano, é provável que eu volte lá para julho, porque agora em junho eu ainda vou estar estudando, eu provavelmente vou estar fazendo o meu novo curso de marketing digital, que eu não resisto, eu estou viciada em curso de marketing, mas eu prometo que se eu tomar outro, mesmo assim eu volto, então é provável que eu volte em julho, tá bom? Eu estou com uma lista enorme de receitinhas veganas deliciosas para vocês, e antes que eu esqueça, eu tenho que lembrar isso para vocês, porque algumas pessoas às vezes me pedem a receita, querem que eu bote a receita na descrição, mas não é necessário fazer isso, porque em todos os meus vídeos aqui do canal, geralmente eu coloco um link da receita, que eu estou ensinando no vídeo, eu coloco para o meu blog Kátia Vegana, tá bom? Então sempre, sem exceção, todos os vídeos de receitas aqui, todas as receitas que tem aqui, tem sempre um link na descrição do vídeo da receita para o blog Kátia Vegana, que lá tem a receita, que você pode imprimir, pode ler melhor se quiser, tem fotos, tem tudo direitinho lá também, só que na forma de um post, né? Bom, eu vim também hoje para dar mais três recadinhos, tá? O primeiro recado é que o meu blog Kátia Vegana, eu repaginei ele, ele está novo, está novinho, está cheio de novidades, eu coloquei mais informações sobre direitos dos animais, sobre veganismo, tem muito mais coisas lá, e eu melhorei também a aparência, o layout do blog, eu melhorei para que ficasse melhor para vocês acharem os assuntos, tá? Então eu acho que ele ficou mais bonito, e ficou mais fácil de visualizar também os assuntos. Bom, eu não resisto, e vou mostrar para vocês como que ficou o meu blog depois de repaginado, agora que ele está com cara nova, tá? Bom, essa aqui é a página inicial do blog, tem alguns artigos, tem muita coisa aqui sobre animais, principalmente para quem quer educar seus filhos, seus netos, seus alunos, quem é professor, que é veganismo, é os alimentos veganos. Aqui essa parte de educação é uma das partes que eu mais gosto, que eu fiz especialmente para pais, para educadores também. aqui são os e-books gratuitos que eu coloquei, basta clicar aqui, tem vários tipos de receitas, receitas detox, tem doces, tem a mesma coisa salgados, tem todos salgados, mas tem aqui os específicos, que são sopas e cremes, e festas especiais. Receitas diversas aqui, ó, várias receitinhas aqui, também, ó, queijo, kibe. Para quem tem interesse, para quem visitar o blog e gostar do tema que eu coloquei, eu coloquei um tema novo também, que é o Avenger. Então, se você gostar desse tema Avenger, quiser colocar no seu blog, eu deixei link aqui na descrição para o tema Avenger, basta clicar que você vai para a página oficial do Avenger, tá? E pode conhecer melhor e adquirir se você quiser. E lá no blog Cátia Vegana também tem um banner na lateral direita, que tem também a imagem do Avenger, e tem outras partes também lá do canal, na parte de ferramentas, também eu falo um pouquinho, faço um resuminho do Avenger, e é só clicar nele, se você tiver interesse, né, nesse tema, que é muito bonito. Ah, e é muito, é, esse tema, ele foi projetado, especialmente, para quem trabalha com marketing digital. Mas se você trabalha em outros nichos, que não é marketing digital, ele serve também, porque ele é muito versátil. Bom, o segundo recado, eu, na verdade, eu me antecipei e dei, eu na agonia de falar rápido, para o vídeo não ficar longo, eu já dei o segundo recado, que foi em relação às receitas, que eu sempre deixo o link na descrição, das receitas aqui do canal, em vídeo, eu deixo o link para vocês verem a receita lá no blog, tá? Então, o segundo recado já está dado. Agora, vem o terceiro recado. O terceiro recado, eu acredito que vocês vão gostar bastante, porque é um presente que eu fiz para vocês, na verdade, dois presentes. São dois e-books que eu fiz para dar de presente para vocês. Esses e-books são gratuitos, não precisa pagar nada, eu deixei link aqui na descrição, basta clicar nos links que vocês já vão para a página de cada e-book, e aí é só clicar lá e fazer o download, tá bom? E o que é que tem nesses e-books? Bom, um e-book se chama 7 shakes veganos, são 7 shakes veganos deliciosos, que eu escolhi para vocês, as melhores receitas de shakes veganos, que você pode inserir na sua dieta, não importa se você é vegano ou não. Esses shakes são deliciosos, são feitos com leites vegetais, então você pode inserir, tanto na sua dieta, mesmo que você não seja vegano, ou principalmente se você tem uma dieta de emagrecimento, eu explico nesse e-book, logo no início, eu dou uma explicação de como vocês podem tomar, inserir na sua dieta de emagrecimento, tá? Pode substituir uma refeição, não um almoço, mas tá? Mas lá eu explico direitinho. Então é só olhar aqui na descrição desse vídeo, que tem o link para esse e-book, os 7 shakes veganos. E tem também o segundo e-book. Esse e-book também eu fiz para a galera que quer emagrecer, mas também vegano pode tomar, ou pessoas que não são veganas, são chás, são 5 chás, que eu chamo de seca-barriga, porque ele deixa a gente assim, com a barriguinha, com a barriguinha, ó, 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 tá vendo? Bom, na verdade, eu não uso esse chás, né, pra emagrecer. As pessoas me perguntam, ah, quando você toma esses chás, você emagrece? Eu emagreço, mas eu, por exemplo, eu sempre tive o meu peso equilibrado, desde criança, adolescente, eu nunca tive esses altos e baixos, né? E eu sempre tive tendência, na verdade, eu sempre tive tendência a emagrecer. Eu, quando eu era adolescente, teve uma época que eu fiquei bem magra. Não fiquei nada legal, não. Mas, então, eu uso mais por uma questão de saúde, porque eles são muito saudáveis também, eles fazem muito bem para o organismo. Vocês vão ver lá, eu ainda coloco cada vegetal que foi usado nesses chás, eu coloco lá o que é que serve, pra que é que serve, se é bom pra emagrecer, eu boto tudo direitinho lá, tento botar tudo no e-book, tá? Eu fiz com muito carinho pra vocês, e é como eu falei, né, eu sei que vocês vão me perguntar, emagrece? Bom, pra mim, emagrece. Porque eu já tenho tendência a emagrecer. Então, quando eu tomo esses chás, eles são diuréticos e eu emagreço muito. Tanto é que, se você, como eu, que tem tendência a emagrecer, tome uns 5 dias depois de uma parada, porque senão você vai virar um esqueleto. Tem um chá lá mesmo, de hibisco, que quando eu tomo, gente, esse chá de hibisco, eu fico assim, ó, meu rosto fica chupado, de tão magra que eu ouvi. Então, geralmente, eu tomo em 5 dias esses chás, ou assim, de vez em quando. Eu não tomo direto, não, porque chá me faz emagrecer loucamente. Já os shakes, nem tanto, tá? Os shakes, não é normal pra mim. Não me emagrece, nem me engorda. Mas, eles são usados, tá? Esses shakes, eu já vi alguns nutricionistas usando esses shakes, substituindo uma ou outra refeição. Eu já vi alguns nutricionistas indicando isso, tá? Pra fazer o download dos e-books é muito fácil. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo, que você vai direto pra página onde tem um e-book. Aí, é só clicar aqui no botão amarelo, baixar o e-book agora, e você vai direto pra página do e-book. Você pode clicar aqui em diminuir, nesse botão de menos. Diminui, coloca o e-book do tamanho que você achar melhor pra ler. Se quiser, ler aqui na tela. Mas, se você quiser fazer o download, basta clicar aqui. E aí, você escolhe no computador onde quer gravar. É só clicar aqui em salvar e ele vai ser baixado pra dentro do seu computador. Aqui também tem a opção de imprimir. Se quiser, basta clicar aqui e imprimir seu e-book. Olha só que fácil. É só clicar aqui e imprimir. A mesma coisa você pode fazer com o e-book 5 chais seca a barriga. É só clicar no link, clicar aqui no botãozinho amarelo e fazer o download. Aí, é só diminuir como sempre aqui no botãozinho com o sinal de menos. e aí, você pode ler aqui na tela do computador se desejar. Olha, eu com o meu fofinho. Aí, você pode ler aqui se desejar. Olha aqui, ó, tem um chá de morango delicioso. Olha. E aqui tem vários chás. Seca a barriga. E se você quiser, pode fazer o download ou imprimir também. Tá bom? Então, vejam lá os e-books. Eu acho que vocês vão gostar. É gratuito. Pode compartilhar com seus amigos nas redes sociais, mandar por e-mail. Faça o que quiser. Então, já sabem, né? O blog não acabou e eu provavelmente eu volto lá pra julho, tá? E vou ensinar pra vocês um monte de receitinhas que eu tenho um listão de receitas deliciosas, veganas pra vocês, tá bom? Eu desejo que vocês tenham muita paz, muita prosperidade e nesse momento, né? É tão difícil que a gente tá passando, que vocês tenham muita saúde, que tudo dê certo. e eu acredito, eu acredito realmente, eu prefiro pensar, né? O que a gente tá passando. A gente tem duas opções, eu pensar negativo ou positivo. Eu prefiro pensar positivo, que isso é uma fase que vai passar. Em breve, a gente vai ter a nossa vida normal de novo. E eu desejo a todos vocês muita prosperidade, muita paz, muito sucesso, tudo de bom. E pros nossos queridos irmãozinhos animais também, tudo isso, né? Então, beijão pra vocês e tchau, tchau! Tchau, tchau!